Não é todos os dias que os mais novos têm a companhia dos idosos nos jogos e brincadeiras. Fazer umas atividades com os avós, dar-me uns presentinhos e acho que os avós ficam felizes com um sorriso na cara. Eu acho que este dia é muito importante para passar o tempo com os avós e gostaria muito de brincar com eles nas atividades. Esta terça-feira assinala-se o dia dos avós e apesar de nem todos terem os netos por perto, acabam por soltar gargalhadas e sorrisos na companhia dos mais pequenos. Acho uma coisa muito bem feita, muito bem engraçada, ao menos não lembro-se de um dia que é dos crianças e dos avós e dos bisavós. Vim fazer um convívio com crianças que adoro, adoro que eu sou uma avó muito babada, estou muito satisfeita e muito feliz. Os avós saíram dos lares e centros de dia para passar um dia diferente, preenchido com atividades e animação musical. Pretendeu-se sobretudo que houvesse aqui atividades intergeracionais, que é esta palavra tão grande e tão bonita, mas que tem que ser colocada em prática. Era isso que nós pretendíamos, ter aqui os nossos avós a brincar, digamos assim, com as nossas crianças. A contar histórias, a fazer jogos, várias atividades foram promovidas, é óbvio, com articulação com o município, pelas IPSS. E o que queremos é momentos de festa, momentos de alegria e momentos de partilha, sem sombra de dúvida. O dia ficou marcado pela partilha e convívio entre gerações, mas também por conselhos que os meninos deixaram aos avós com a ajuda da GNR. Esta ação de sensibilização consistiu em darmos alguns conselhos, no âmbito dos idosos estando em casa, aproveitámos os netos para dar, digamos, os conselhos aos avós. Não deixar correspondência na caixa de correio, porque isso é uma forma de mostrar que não está muita gente em casa. Tentámos, através desta ação, aproximar também os netos e os avós. A iniciativa decorreu no pavilhão multiusos de Vila Nova de Serveira e reuniu cerca de 100 idosos e 150 crianças do concelho.